Eipi 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 So Eipi Iipi Ase o o o Braça apertada, girl, I love you so much O olhar-se do todo, que bom paixona, que bom relaciona Pensei minha dona, pensei minha boom Minha rainha, sou eu e tu Hot in my bed, hot in your own Hot in my job, we can't stay alone I love you, girl, you love me so Let's stay together, make the perfect coupon The perfect girl, the perfect boy The perfect coupon, it's you that I want in my life To spend my future, my book, my baby, girl Passa tudo minha vida Passa tudo minha vida Vou é tudo que me deseja Na vos braçom tem, man, che tu diria condam Tem vontade, tem nebulo e pangamor Um cribo sempre presente Sempre na minha vida Na momentos de tristeza Momentos de alegria Instalindo tudo dia, papo Um cribo fazi, shinti tudo minha vida Quando sa kubo, chaka sa shinti so Honey, you are my perfect boy Baby, let me kiss you And tell you that I love you And say one more time That baby, you are my, oh my The perfect girl, the perfect boy The perfect boy The perfect coupon It's you that I want in my life To spend my future My book, baby girl Passa tudo minha vida Passa tudo minha vida Minha futuro está traçado O caminho tem que ser certo Baby girl De minha lado Tudo está a ser mais perfeito Minha coração se te palpita Cada vez que me entro chão Antes não te adorava A boa, agora se não te amou Destino é cruel Não sabe nem o que está fazendo A boa é que a famosa Amar, amém, bufão Belezura, formosa A dama que me entro deseja Aquela mulher Perfeita, buboca Que me encrebeja Relação muito bonita Ninguém que pode estragar O vidrana, o caminho O amor não tem que achar Promessas de amor Tudo tem que ser cumprido Carrinho, minta, deu palavras Doce na ouvido Três ou quatro Fígio, pelo menos Me encretem Com o boi Certamente Não ouve boca de ninguém I'm a perfect boy You are a perfect girl You are beautiful The one in the world I'm a perfect girl Oh, let's go, baby You are my perfect boy You are my perfect girl, baby Is true? I'm the perfect girl Are you ready for this? You are my perfect boy You are my perfect boy You are my perfect boy The perfect girl The perfect boy The perfect you, boy It's you that I want in my life To spend my future My book in my future My book in the world My book in the world I'm a perfect girl Passar tudo em minha vida Passar tudo em minha vida The perfect boy And the perfect girl The perfect boy And the perfect girl And the perfect girl